Abiduda, didudi, barabidubidudam Tenho que fazer sempre a senha Tenho que fazer sempre a senha Eu tenho que fazer sempre a senha Acabou, acabou, acabou Aquele carinha lá que dá o berra lá, tá jogando LOL Junk, inteira, sei lá Quem? É você? O que você tá jogando? Aquele carinha que berra lá Acabei de entrar no Black Desert É Jogo de magiazinha? Sim, sim Tá jogando, tava jogando o Fortnite Mano, ele pega a botelha Foi? Ele pega direto 20, quase 30k de pessoas vendo ele jogando Tá jogando também dele? Hã? Tá jogando LOL também LOL não Tá falando de LOL aí, pô Não, como que é o nome dele, ué? Jukes Jukes, é É Tá jogando LOL, vai Ah não E você, Fernando, o que você tá jogando? Fortnite Fortnite? Mano, eu entrei aqui seco hoje de tarde, tá ligado? Fui tentar colocar uma música no bot, cadê o bot? É, tem que colocar ele de volta, o ar Não, aí eu entro aqui no local Perguntei, eu tô louco Cadê o bot? Acabou o piso Fala pra mim, ué? Fernando, baniu o bot Não banei nada, velho Bote isso aí É Você baniu o bot, o Fernando? Não Por que que você fez isso, velho? É o ar feito, velho O que é isso, cara? Fui sem querer O local tava jogando o jogo, cara Por que que você fez isso, Fernando? Aí tava Hã? O que que tem outro? Não tá, jogando um jogo de capeta De capeta? Ah não, dali é a nova... o bagulho da... É, tá com o more face lá o bagulho lá Não tá não Depois você atira Não tá não, ué? Ué Tá, o nome... Tá o more face mesmo? Ué, essa porra tá escrito Black Desert, carai Como assim? Tá O que é isso? O que é isso? Oi Baixa o... 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 Não... Não... Ô, Volca Acabou? Fez já? Peraí que eu tô mudando aqui de novo Até agora, Fernando Aí o Volca não saiu? O Martin não saiu? Não, eu vou cagado, porra Vai passar o Chernobyl, porra Puta que pariu Aí você tá querendo pedir pra eu sair mais cedo, né? Não Sai mesmo, 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 né? Mas é legal, Volca Não, cara Sério mesmo, não me chamo pra jogar cup não Serão É mais legal que o Vulcano, mano Eu queria jogar uns cup também, velho Eu já tento umas duas vezes, cara Tentar passar o... Chernobyl? Vulcano lá, não Vulcano, cara O cara é trola, velho Mano, Chernobyl é muito difícil, velho Eu tô quase, ó Eu tô quase, ó Eu tô... Quase com certeza Vem se ver, Tela Se já tiver... Já passou Fica me respondendo Me deu assustrando Vai cá Vai no banheiro, pega o celularzinho Não vai vai E aí Olha aí, oi Esquece a Vou Fantasma Beleza A planes Bola Oi. Responde agora. Respondeu o que? Você não tá jogando o jogo lá do capeta? Verde esse. O jogo do capeta? O que é o jogo do capeta, cara? O jogo do capeta? A live agora, o papel de parede lá. É tipo um bagulho no inferno lá, com os fogos subindo. Tá pergunte? Tá escutando. A voz do Locame tá falhando. É, eu não sei se é a Mi, mas ele tá trollando. Mas Duroquê tá trollando e tá falhando junto. Eu sou muito bom, né? Pronto, parei, não vou fazer toalhar mais não, gente. Tá bom. Vou chamar o Dudu aí. Chama que eu vou expulsar ele. Nossa, meu Deus, falatória do porcaria de eleição. Eleição, eleição, que caralho. Pô, a gente vem ficando e falando uma série. Não, né? Ele leva tão a sério o bagulho que puta que pariu, cara. Tá que nem o moleque lá jogando o Ark lá, o doido lá, o... O Lobby. É o Lobby, né? É, é outro doente. Meu senhor, velho. Ark, vamos jogar Ark. O que você vai tomar? De café. Ah, café com Ark. O que você vai comer hoje? A ração de piteiro. Piteiro. Puta que pariu, velho. Nunca vi. Qual é o nome do teu moleque que vai nascer? Ah. Giganto. Se for menino, vai ser giganto. Se for menino, eu vou chamar de bonto. Quem que você acha que você vai tomar como navegávulos? Vamos receber, vamos receber, vamos receber. Vamos receber. Eita, porra. YoungBot. Meu Deus. Rapaz. E aí, moco, mas eu não respondo agora. Que jogo era o quê? Que jogo? Eu vi uma... Lá no YouTube, lá, thumbnail, lá. Aí tava você... Você jogando o jogo meio que terror, lá. Eu tava jogando? Ou você só viu o negócio parado? Eu acho que é foto, velho. Mas por que que tu tava usando uma foto aqui? Não, mas é um tema do bagulho. Ele é tema. O jogo fica na frente, tampa. Você pode ver que agora ali que tá mostrando é só as letras só e o bagulho pegando fogo. Eu ia baixar lá e foi. Eu tô tomando susto. Ah? Já ia ver se tu tinha tomado susto em vez de jogando o jogo. Vamos, moco. Não, mas eu podia fazer um jogo de terror aí. Com uma sustinha e um petinho. Ah, não, né? Basta escutar a cópia quando você joga sozinho lá. O somzinho alto, dependendo quanto tempo. Não, né? Só pra alegrar nosso dia, foi. Por isso que eu falo que a gente pariu de jogar, fiquei pra trás. Olha o cavalo desses caras, velho. É tudo Pegasus já, essa porra aqui. Se não for, tá quase. Os cavalos acho que dá quase. Eu acho que eu tivesse aqui pra falar. Quatro galopadas já chega lá do outro lado. O Gabriel é uma bicha. O Gabriel tá falando que eu tava namorando uma mina, mas é um macho que lá também, viu? Não, mas disse ele que parece que o cara falou que daqui a três semanas vai dar o wipe. Eu vou esperar, tá ligado? Se não der lá o wipe, aí eu pego pra jogar de novo. De acordo. Se não... Espero... Gastar o que tem lá. Um tempinho. Ah, gastar. Eu gosto de lutear, ter os bagulho pra ficar pegar e usar, 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 usar de acordo. Gastar o bagulho pra saber que vai dar o wipe. Até o que tá dentro do baú a gente perde? Perde, né? Perde. Mano, mas sabe o que eu vi? Um negócio bacana. Mas daí é só pra quem tem mesmo, sabe? Aqueles caras que tem aqueles gama container, quando dá o wipe, sabe o que esse cara tá fazendo? Eles pegam, entram na factory, distribui o gama container pra um cara, que ele quiser, sabe? Aham. E reseta a conta. Ô louco, é mesmo, hein? Aí depois de sete dias ele consegue fazer de novo. Aí depois de sete dias ele vai fazer de novo isso daí. Ele pode dar um gama container pra um amigo. Pra quem ele quiser, entendeu? Quando o wipe é... Ninguém que tem esse. Ah, quem que vai fazer isso também? Quem que vai ter esse trampinho pra fazer? Perde, muda aquele jico lá, madruga, a rabi, são tudo ricos. A rabi não tem a conta, as contas daí são tudo 4 slots também. Mas deixa eu comprar a fodona, falar que é bom pra caramba. Mas é bom mesmo? É boa mesmo, isso é verdade. Calma aí. Olha, mas eu acho que eu nunca vou dar mais a sorte de conseguir pegar aquele container que eu peguei ali no mercado, velho, no fencer. E ajuda, viu? Bem, de quem que eu vou roubar os kills aqui agora? Vamos ver. Nossa, eu tô com os mercados, tá tudo ligado. Hum, já sei o que eu vou fazer, já. Vamos lá nos Excel, Excel, Excel. Vamos roubar os... Os esqueletos dos meninos. Deixa eu lembrar onde que é. Não vou ser nem meu. 20, 27. Gente, tô perdidão. Onde que era mesmo? Raiden? Não, aqui é Raiden, então Raiden tem que ficar pra cá. Não é aqui. Não é aqui. É aqui. Vamos, vamos, vamos. Vai lá, Cavalinho. Procotó, 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 procotó. Vamos lá, Cavalinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O gato é o chá lá, é o gato que fica aí em cima do teu colo, né? Isso. Você comprou o gato lá naquilo lá, né? Aham. O gato magricela lá. O gato. Gato. Bom, tava no cavalo, o bicho ia subir lá e... É. F***. Então, é... A tua conta lá, quando você for abrir agora a telhada, se você for abrir, você vai ter agora um outro filhote lá. Eles vão te doar um. É? É, um cachorro. Um budoguezinho que nem eu tenho aqui. Eu não lembro quantos que eu tinha. Você tinha... Eu tinha dois, né? Você tinha o cuco, tinha o gato. E tinha a raposa lá do deserto. Ah, é a raposinha. Né? Aham. Era dois pets mais o cuco. Você vai ganhar mais um cuco que você não pode usar. Você pode pegar e misturar um com o outro. E você vai ganhar um cachorro. Um... Tipo um labradorzinho. Ó, eu tenho uma... Uma águia. Aquele cão... Aquele cachorro, aquele lobo das neves. Os dois budoguezinho. O cuco. É, eu tô com um, dois... Um, dois, três... Tô com cinco pets. Cinco pets aqui. Ativado. Um, dois, três, quatro, cinco. É isso aí mesmo. Bom que ajuda essa porra, cara. Você pode ficar pegando loot no chão. É um caralho, velho. Vou jogar um rio e aferliza aqui. Eu vejo. Aham? Vou jogar um rio e aferliza quando tu tá baixo. Caralho, velho. Um cavalo... Olha lá. Tá falando pra você que os cavalos é diferente? Ah, não. Os caras estão jogando... Você também tem uma conta dessa daqui, né, o Fernando? Eu tenho, mas eu não sei se lembra a senha. Ah, tá zoando. Eu acho que não lembro não. Não faço ideia, velho. Nossa. Nem sei se o e-mail... Ah, o mesmo. Mas não tem que ter um código que tu bota dentro do jogo? No secundário, você pode trocar a conta. Se você tiver o e-mail e a senha da conta, você consegue trocar de boa. O meu também deu um pau hoje. Ontem. Ah. Faz muito tempo que eu não entrava, entendeu? Aí o secundário, você tem que ir lá e comprovar de novo. Ah, então eu digo... Eu acho que é o e-mail mesmo que eu sempre uso. É só você entrar no teu e-mail lá e procurar pelo histórico da Red Fox. Não, tá? Ah. Red Fox? Red Fox. E por ela, você vai ver o bagulho do teu jogo lá. Você pode entrar na conta. Coloca o teu e-mail. Aí vai mandar o bagulho pra lá. Aí, tipo, se você não subir a senha, você pode restaurar a senha também por ele. Não é difícil, não. Eu não lembrei a senha, nem a senha secundária da minha. Eu não sei nem a primária. Eu creio que eu lembro a minha, né? Tem como logar com o e-mail, não tem? Tem. Foi com o e-mail que eu liguei? Que eu loguei? É com o e-mail que você loga. Não faz muito tempo, não. Nossa, nessa época você jogou, né? Do Black Desert. Caralho. É porque eu ganhei a case. O que a gente deu a case? Ué, eu tenho a gente pegou pra um e-mail dele. Foi na BGS e ganhou a case. Nossa. Aí a gente tinha que jogar até o nível 30 pra poder pegar permanente. Eu joguei até o nível 30. Aí, pegou. Pronto. Eu acho que sim. Lirar nível 30 eu sei que eu peguei. Esse jogo aqui, pra jogar ele, tem que jogar ele mesmo, assim. Pra subir mesmo de nível, tem que jogar em grupo, velho. Em grupo. Madeira fez tudo que tinha que fazer nesse jogo, velho. Eram? Não, não fez, não. Desculpa, não fez. Não. Eu acabei e falei que ele fez. Não, não, não. Você não tem noção do tanto de coisa que você tem que fazer nesse jogo pra falar que eu fiz tudo nesse jogo, velho. Não, ele não fez tudo. Ele parou de jogar, velho. Ele pode ter upado o personagem num certo ponto, que ficou até ruim pra... Porque, tipo assim, quando você chega nos levels 57, 58... Puta que pariu, velho. Não sai. O hotel é sábio, ó. Não vai. Ele não fez tudo. Isso é muito falado daí, velho. É que eu não gosto desse, senão eu me perguntava de novo. O que aconteceu com vocês perderam amizade? Vocês conversavam de boa, galera? Ah, mas eu nunca gostei dele, não, velho. Então você é mais falsa do que o Gabriel, hein, cara? Com ele eu era falso, não. Com ele eu era falso. Nossa, velho. É feio fazer isso daí, velho. É melhor você não conversar com o Caboclo pra não coisar de que você... É porque ele me ajudava nas paradas nas faltas. Você ajudou ele com a minha irmã dele, né? Tá sabendo isso daí não, ô Fer? O que é? Tá maluco. Fala aí, ô Fer. Não vou falar porque... Ah, não conta a sua aí, mano. Não, conta a você. O que é que ele dopou a irmã dele com a irmã dele? O que é que ele fez? O que é que ele dopou a irmã dele com a irmã dele? Ah, bate o que é isso. Sem maldade nenhuma. Se ele fez isso, é um merda na vida dele. Ah, e o vó, gafo? Ah, moleque desse, moleque tem problema. Moleque tem problema. Não, não. Não tô gostei dele, não, mano. Ah, bem, ele era legal, tio. Qual o avos? Os avos eram legais. Ah, mas eu não tinha nada contra o rapaz, não, mano. Sem maldade. Nada, nada. Não tinha, não. Não tem nada contra, mas... Só não gostava do avos, porque ele... Ele era muito chato lá, mano. Porque ele ficava enchendo o saco do jogo, na moral. Não amei. Esse jogo é lixo. Aqui, o Fernando, você tá vendo a live aí? Tô. Ah, esse daqui é o que eu tô jogando. Esse daqui ele já tá... Como se fala? Qual que é o nome dele? Não que você passa de um nível pro outro do coisa lá? Ah, é... Ai, caralho. Tia? Awaken. Não que você ativa a Awaken do personagem. O Tia é a espécie do personagem. Tipo, o Tia 1, Tia 2, quanto maior, melhor. Ele tem mais habilidade e... Opa, o Tia. O Tia. O Tia é o Tia. O Tia é o Tia. Uma vez eu e telhado, eu tava jogando nesse mapa que eu tô aqui, ó. Tentando pegar o brinco da bruxa. Que é caro pra caralho pra você vender. Se for ir pra vender, vendia na hora, sabe? Aí veio um magozinho, cara. Moleque chato. Ia matando todo mundo. Abria o TK, saia matando todo mundo. Aí uma vez eu vi esse moleque indo lá pro barzinho, lá pra entregar a missão lá. E tava com o TK aberto, mano. Foi eu e telhado nele lá. Rapaz. O moleque entregando a missão, a gente pegou e descarregou. O Tia é o Tia. O Tia é o Tia. Mas quando você muda o cara, o que que tu pode fazer com ele? Hã? Quando você mata no spray, o que que tu pode fazer? Tu pode pegar as coisas dele? Não. Mata sim, tipo, você faz teu personagem ficar forte. Tem cara que abre o TK só pra matar player. Entendeu? Já aconteceu muito isso daí, já. Então, tipo, às vezes atrapalha pro loot. Às vezes você tá lá lootando. Que nem o que eu tô fazendo aqui. Daqui é loot. Aí vem um cara, invade minha territória aqui e tenta fazer esse esquema. Eu não vou abrir TK pro cara. Mas o cara vai ficar me atrapalhando. Se eu ficar insistindo muito, o cara vê que não tá resolvendo o que que tá querendo fazer. Aí o cara pega e abre o TK. Quando abre o TK, o que acontece? O cara, ele negativa o... Como se diz? Ele se chama de Karma. Deixa eu só vir pra cima aqui que aí eu te explico melhor. Ele negativa um bagulho chamado Karma. Como se fosse o KD do personagem. Quando fica muito negativado, muito negativado. Qualquer cidade que você tenta entrar, pra, tipo, pegar teu inventário, as coisas que você tenta levar dado dinheiro, os guardas da cidade vão pra cima do C pra te matar. E é hit kill. Te acertou, morreu. Você não consegue entrar na cidade. Aí tem que ficar morrendo várias vezes pra você voltar o Karma ao normal, tá ligado? Tem cara que deixa o personagem lá na cidade pra ficar morrendo toda hora. Todo santo momento ali. Pra recuperar o bagulho aí. E demora, hein? Deixa eu machar o som do jogo lá. Vai que tá bonito pra caralho lá pra esse jogo. Tudo bem. Qual? É... Ring... 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 Ring, a família. Nesse jogo aí, o Pato falou pra mim que o único programa dele é igual o Tarkovic, só tem server green. É. Aí vai logo, logo, vem. Ah, esse aí vem primeiro que o Tarkovic. Só tem BR, a gente vê. Não, você ganhou o gráfico. Caralho, pô, a gente já tomou um sacode, hein? Meu Deus. Perdeu? 3x0 em casa. Foda. Ué, e ganhou do Flamengo esse dia na Copa do Brasil. Não, né? Você perdeu, né? Estou sem passar merda, se a merda não ganha. Até quando todos perdem aqui, mano. Tinha uns negócios que eu jogava aqui nesse mapa aqui, ó. Eu gostava de jogar com uma arqueirazinha. Ela era a pelona nesse mapa. Nesse mapa aqui. Ó, ó. O bagulho que ele tinha falado pra mim, ele tinha pegado nível máximo, tudo máximo em todos os personagens. Todos os tipos de... Não, mentindo. Tá, é mentira. É, eu também. É o que eu não entendi. Ah, não, esse negócio da irmã dele é vira, não sei se é melhor não. Não, não, não é ser melhor não. Pelo lá, velho. Não sei se é verdade também não, porque eu não sou... Não, 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 não é ser melhor não, é verdade. Quem me falou isso daí foi o Fernando. Foi você que me falou, Fernando. Mas eu não estou ouvindo ele contar não? Ele contou a mesma coisa, mas agora não sei se é verdade dos seis. Se ele conta pra mim, eu falo, rapaz, você é retardado a cabeça, na moral. É louco. Eu não conheço nem a irmã dele, nem a mãe, nem quase. Eu não conheço a puta pra mim. Eu só estudava com ele. Que chato. Vou levar um tirambassa. Ele é engraçado às vezes, ele é zoeiro até demais. Tá ficando mais, filha da puta. Cadê o Ia? Matei um lazareno. Deixa eu beber. Tá bebendo? Matei. Ah, mas ele não trabalha então, não. Fernando. Oi. Tem um. Não, só tem bandagem agora aqui, cara. Vou lá me tem um morrer. Passou o carinho. Pula aqui, eu caio. Mas que diabo de jogo é isso que você está jogando pra ele? É um Battle Royale. Battle Royale. Battle Royale? Ah, é o que você falou. Ah, sei lá. Você nem me fala aqui que ele é parecido. É, pelo menos é legal dele que ele é a primeira pessoa, né? Tem como se eu jogar em primeiro ou em terceiro? Tem terceiro aqui. Ah, dá pra jogar em terceiro? Eu não sabia não. Só vi um cara jogar em primeiro. Primeiro é bem melhor. Tem como se mudar, né? Tem? Ah, igual H111 por dia, né? Ah, não. Agora isso aqui. Isso aí é de graça. Os caras, mano. Os caras quiser vir fazer o tipo de TP, isso é de graça. Não existe. O cara aqui, o cara aqui. O cara não me viu, velho. Por que eu tô fodido aqui? Vai, Luzão. Eu vou te sentar... Olha. Olha. Me pague o dedo, meu. Vou te sentar o peru. Eu tô pegando uma fumaça. Eu tô pegando uma fumaça. Se quiser curtir, você já vem aqui, cara. Nossa, quem tava mexendo o saco pra envelhecer era o pato. É bem arrumadinho, rapaz. Você falou que tem Charlovo, não tem? Tem, a Mística e a... Ai, tem o nome lá, a menininha. Duas minazinhas, deitadas. Então, eu tô querendo pegar essa Mística pra jogar. A Mística é da hora. É legal jogar junto? É legal jogar esse jogo junto? É legal pra caralho. Você entra em grupo, você toma conta a área. Você tá fazendo farm lá, tá ligado? Tipo assim. Pra você começar a jogar, você já tem que montar um equipamento Azula já. Aí você vai precisar muito da Azula lá. Aí a gente tem que ir lá no Zell. Aí tem que ir lá naquele lugar lá, do castelo lá, onde qual o nome? Tipo assim, Fernando. Eu e o Honkamp ficar com leve mais alto. Pegar pra te ajudar é rapidão. Porque o Pablo consegue tomar rapidão. Porque aí, quando nós matamos os bichos mais rápido, né? Vai nos jogar com os bichos mais fortes. Pra fazer o melhor. Você consegue matar os... É isso que é bom jogar. Dá pra ir, dá pra ir tipo assim, independente. Dá pra ir em grupo grande. Dá pra sair de boa. Né? Tem hora que você acha fulada puta. Tem que pegar aberto e vem igual gente. Se tipo vem cara, se você tiver usar os bagulho certinho, você pode o cara legal, legal, legal. Mas tem cara que é pizza. Tem hora que eu tava ali, que eu tava sozinho jogando. O que é? O que é? O que é o Beck? O que é o Beck? O que é o Beck? O que é o Beck da Bruxa ali, sabe? É, é lá nos Exxon. Isso. Rapaz, o cara é pro PK aberto e eu falo. Ele tá aí mesmo. E eu... Ixi... Eu não conseguia tirar a minha vida, eu não conseguia tirar a minha vida. Eu tava... Eu me vi. E eu fico em mais de meia hora ali. Eu e ele brincando, lutando ali. Eu matava o outro. Eu não larguei não. Tá aí chorando. Quando tá em grupo é bom. Você tá em grupo, você faz um esquema, mata os bagulhos rápido. O bot... Você pode controlar o... O... O modo de dividir o... O... Você pode colocar meia, meia pra cada um, tá ligado? Usar lado. Mas tipo assim, é bom... Bom mesmo é... Você ter pente. Mano, eu só não gosto desse jogo, porque... Tem que jogar muito. É. É. Tem que jogar muito mesmo. Ele tem dois modos de farm. O passivo e o... O ofensivo. Como os caras falam. O ofensivo é isso que eu tô falando aqui. Batendo. Deixar os bichos pegando os bagulhos do chão. Aí você vai lá e vende. E o passivo é você fazer... Comércio. Comércio. Cozinhar. Fazer ração. Revenda, tá ligado? Levar bagulho de uma cidade pra outra. Pegar uma carroça boa. Tem, meu cara. Ah. Ah, é porque nós jogamos. Nós jogamos há quanto tempo, mais ou menos? Tem nada. Acho que você jogou um mês ainda. Jogou um mês e uns quebrados ainda. Jogou bem ainda. Jogou bem ainda, pra falar. Jogou mais. Porque jogou bem pra caralho. Porque eu upei pra caralho a minha feiticeira, lembra? Upei a feiticeira. Eu tô vendo a 46, né? Não, você tá a 57 com aquele teu... 56 eu acho que eu tô aqui. Eu acho que quando você entrou com 57 você parou. Ah, né? Jogou um mês mesmo que pouco foi não. Cheguei a level 57 já? Eu lembro. Ficava vendo esse jogo. Tá, nem botando tecno. Eu tava jogando esse aí. Não, eu joguei... Eu tava... Gostei do jogo por causa que ele é meio tirão do... Back to Earth, né? Dei em mim. Você joga aquele mago? Você é mago? Esse aqui é um mago. Eu fiz um magozinho porque a gente pra falar da suporte é bom pra caralho, mano. Ele enche a vida de todo mundo, velho. Ao mesmo tempo. É, muito mais de boa ficar matando os pistas aqui, pô. Joga com o outro lá, você ficar dando porrada é um saco. Eu não gostei nem do... 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 O meu fantasma ele voltou, ele morre né, que você faz uma missão, ele volta a, deixa eu ver qual que é Ele volta tipo pedra, não é? Não, tipo pedra Não, isso daí depois, você tem que fazer uns negócios que você pode, tipo ele vai voltar pequenininho, tipo um anãozinho Mas de pedra, sabe? Negócio diferenciado Mas o meu acho que tá grande ainda de capa ou ele tá pequenininho, não tô bem lembrando Você quer ver que os caras ficavam uma puta quando a gente chegava lá, os caras tá lá matando os bichos, lá você chegava e rebentava os bichinhos dos caras Aí eles falavam assim, ô, esse ponto aqui é meu, né, não tem um nome que eles falam Aí você nem aí, você saia, vazava, fazia os bagulho de novo, quando você voltava, viu o chefão lá, você ia lá, dava uma pancada só, o chefão caiu no chão Aí o cara veio a pecar, velho, vixi, aí Sei que teve um dia lá que, com a menina, dois carinhas jogando Rapaz, acho que ele abriu o PK em cima de mim, velho Tava eu, o Von Kampf e o Skill Rapaz, eu acho que nós tudo, em cima do carinho, o cara vazou a menina, né, coia, velho Tem uma vez que eu peguei, eu tava fazendo um esquema, a gente tava lá na frente do Zellman Aí o telhado entrou no Zellman junto com o Skill e eu fiquei lá na frente da entrada lá de boa, parado, tava fazendo não sei o que no celular Do lado do filho da puta abriu a porra do PK, cara E eu lá em defesa, falei, nossa, o cara abriu o PK em mim, aí comecei a bater nele, aí começou a bater em mim e tal, e eu não tava dando conta de segurar Na época eu não usava muito pote, tá ligado, pote de vida, essas coisas, nada E eu morrendo, 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 girando life Fui ver, morri Aí o telhado e o Skill chegou, quando o telhado chegou, o Skill chegou, cadê esse caboclo aí? Não, era um mago dele, né, era um mago, não é? Não, era um... dando um doidinho de... 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 de coisa, foi bem na entrada lá do Zellman, telhado Sim, assim, né, aquela cabaninha ali na casinha, né, casinho lá Isso, então tipo umas casinhas lá na entradinha, assim, assim Filha da puta, falei O cara, o que que veio aqui pra mim, mano, às vezes não sei se tá pegando... não, tá certo aí Tá pegando sem as coisas Contemple um mago Ooooooooh Ahem Caralho Caralho Tá foda ficar escurindo os outros, não fez o burguente Uh Poco é chato, hein Telhada Vai Telhada Telhada Telh Acho que ele foi que faz o Koko Alô Alô Escutando aí, Telhada Lembra daquela mina que eu te falei, que tava meio que tendo moral pra mim lá e tal Comentei que eu tava dentro do carro É Vou te contar uma aqui, você vai tá risada, é só isso Ah, meu Deus Domingo... passado Ela fez uma coisa que era difícil dela... difícil não, ela nunca fez, né Pegou e fez Pegou e jogou pra mim Ela tava lá no boteco do... no seu boteco, o nome do bar lá Se chama do seu boteco, tomando cerveja O cara fala muito isso Aí ela começou a falar, rapaz Olha só, eu nunca falei nada de namorar com ela Nunca falei nada de ficar com ela Nunca falei nada de nada pra ela Só um bom dia, boa noite, tal Ah, essa foto tá linda Acabou Essa menina chegou e falava assim, ó Eu falei pra ela tudo o que aconteceu aqui, os esquemas E falei sobre a Nayara também, que tá morando aqui em casa e tal Aham Eu passei na frente da sua casa, olha Nunca falei onde eu moro pra ela Passei na frente da tua casa e vi a tua ex lá, junto com as crianças E aí, como que faz? Falei, como que faz? Como assim? Uai Tipo, vou, a gente vai, fica junto aí E... Depois ela pega, quer mudar de time de novo E eu quero voltar pra você, e como que faz? Como que eu fico? Falei, como é que eu sei? Peraí, eu tô namorando, eu não tô sabendo? Sabe? Meu Deus do céu Aí ficou falando, foi Aí ficou, falava, falava Isso foi das nove e dez Até quase dez horas da noite Não deu dez horas, mas era quase dez horas Pipipi, pipipi, pipipi Ficou falando um monte de merda, ligado? Que não sei o quê Que tipo, tava querendo fazer isso pra fazer ciúmes pra Nayara Que... Aí ela me falou um negócio que eu não contei pra ela Uma coisa que eu falei que eu tava separado Mas não tô separado nos papéis ainda, entendeu? A gente vai fazer esse negócio de papel ainda Eu não fiz por causa que tipo, eu pensei que ia sair a merda dessa da casa do CDHU Então acho que ia ficar mais fácil de conseguir a casa e deixar a casa pra eles, entendeu? Mas não, não saiu E não sei qual foi o infeliz que chegou e falou pra ela isso daí Eu não sei mesmo, quem foi que falou Eu tava como casado ainda Aí ficou nesse PPP, pipipi, papapá Fala, ah, eu vou desligar porque meu celular tá acabando a bateria, tá? Olha, tá bom Amanhã eu posso ligar pra você? Ela falou Pode Né? Isso era de domingo Foi na segunda-feira e tal Mandei uma mensagem pra ela E aí, você tá melhor? Rapaz, pra quê? Se a mina chegou, mandou um áudio pra mim, velho Pô Você é chata, hein? Pô A gente vai ser só amiga e pronto Eu não quero nada com você Caralho, velho O que que você vai tomar, mano? Esse menino é doente, velho Esse menino é doente, velho Tá ligado? Aí foi, foi, falou, 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 falei Então tá, beleza, velho Aí ela falou Se você ficar mandando mensagem pra mim, eu te bloqueei, tá ligado? Por quê? Não, você tinha que ver A menina Aí eu já pensei comigo assim Mano, se essa menina é do jeito que tá É assim Já é assim Já tá assim Imagine namorando uma menina dessa aí, velho Namorando É por isso que é sozinha, velho Falou Eu só tô rindo porque eu só prestei atenção no Ô, você é chata, hein? Você tinha que ver, cara E eu tipo, quase não Eu sou uma pessoa assim Eu não Eu converso de vez em quando Tá ligado? Converso um pouquinho Para Depois eu falo alguma outra coisinha Para E Tipo Foi sempre nisso daí Aí foi engraçado, rapaz Me exigindo as coisas Pá Não sei o quê Cara É que você me atingiu Foi a mesma coisa que por mim falaram fazer, cara Caralho Porque a velha Caralho Aí depois desse dia Depois desse dia Não peguei para conversar mais, tá ligado? Deixei ela de lado lá e tal Aí veio até a TV Porque ela voltava falando Foi o que eu falei para os caras Uma hora vai dar dor de barriga de novo nela Porque tipo assim Na hora que eu conheci ela Foi assim, ó Ela mandou solicitação de amizade Faz mais de um ano Só mandou solicitação, aceitei Tá aí, beleza No ano passado Foi a primeira vez que ela pegou para conversar comigo Isso daí foi às 5h40 da manhã Ah, eu lembro Lembra que eu te comentei um negócio assim? Eu tava aqui, eu tava É, eu lembro Falei, cara, a menina pegou Manda mensagem às 5h30 da manhã e tal Aí foi, conversou Começou a perguntar as coisas e tal Não sei o quê Tá, você tá solteiro mesmo? E foi indo Beleza, até aí tudo bem E foi daí de onde fui conversando em boa Foi no domingo passado aí Desse bagulho aí Que eu falei agora aí Que mudou tudo A conversa É, né Ele Ele é rapaz Não, mas ela é bem enjoadinha mesmo, cara Eu tava comentando pro telhado até sobre isso, né Ela tem um jeito em... Dele O que é que ela pensava? Ana Paula, cara Você deve saber Ela mora perto da passarela Eu vou te mandar uma foto dela Você tem o Facebook dela? Tenho Tenho, tenho sim Pode entrar no Facebook do Ian Que o Ian deve ter Não é O Ian conhece todo mundo na cidade Não tô entendendo o que ele viu Não, é que você não conhece um camarada Neu que conhece todo mundo na cidade Dá até raiva desse cara, velho Ele fala Nossa, pensa num cara Que é pior do que puta Mas fala da vida dos outros Que Deus o livre, velho Esses caras eu não dou moral não A moral Já falaram Bom dia Já falaram alguma coisa do Ian Rapaz do céu Que lá é demais Já, mano Já falaram alguma coisa do Ian Como assim? Tu falou que ele é fumoqueiro? Já falou Duro que ele já falou Já falou Sabe o que ele fala? Uma coisa que eu tipo Eu falo assim Rapaz, você vai lá de vez em quando Você tá indo toda hora lá Ele fala que o Ian fica lá toda hora Que ele chega lá Ele tá lá sentado Não tem cliente Não tem ninguém Como que o cara se sustentou dentro? Como que ele paga o aluguel dele? Tá ligado? Ah, um secretário, velho Não Você vê, não O cara é muito que ele era frio Você tem a vontade É Ana Paula Tá de óculos escuro? Não Não Não, não Não, não Não tá não Na época ele era bem gordinha Bem gordinha Agora pegou pra emagrecer E emagreceu bem Nossa Que fofo Não Pra que eu entrar no Facebook do Ian Acho que vim Ana Paula Pensa na quantidade de Ana Paula Que apareceu Ah, e aqui no welcome não tá aparecendo nenhum E só Ué, Ana Paula o que g Pie? O óculos escuro? É uma Ana Paula, velho Eu acho que é essa aí mesmo, essa porra aí mesmo. Ah, tá já com foto do Felipe Branco. Então ela mudou. Mudou o perfil dela. Olha, não tem não, hein? Cara! Mas tem essa quantidade de Ana Paula que Yann tem. Você já viu ela, já, Taylor? Não, eu não conheço não. Rapaz, essa menina é velha de cultura dela, velho. Rodada? Não, não, eu falo velho tipo... Da cidade aqui mesmo. Ó, e eu vou te falar um negócio. Sabe esse cara que eu falei que conhece a vida, sabe da vida de todo mundo? Essa menina aí é ex dele. Nossa, que legal, hein? Tinha que pegar ali, velho. Era um objetivo. Pensou? Era um objetivo. Pensou? Era um objetivo. Mas depois do bagulho aí, velho. Que nervente. Eu queria ver ele fazer fofoca disso aí, pô. Não, ele, ele, ele pra colocar perfeito. Ele é um cara assim, velhado. Você compra um carro, certo? Ele pergunta o preço do carro. Quando comprar um carro? Aí você fala tanto. Fala, rapaz. Eu não sei o que, não sei o que. Você pagou muito caro. Eu não sei o que, não sei o que, não sei o que. De fulano de tal. Esse carro não sei o que. Aí começa a dar... Só coloca ponto negativo. Só põe ponto negativo no teu carro. É suave? Só põe coisa... Não. Ó, aí ele fica nisso, nisso, nisso. Coisando? Aí você sai. Você sai da conversa. Vamos dizer que você vai pra outro lugar. Ali ele começa a falar no tos costas. Pô, o cara foi muito otário, velho. Pô, pô, aquele carro não sei o que e tal. E é só as coisas dele que é boa, velho. Nossa, não dá raiva, gente. Nossa, eu odeio pra vocês. É só as coisas dele que é boa. Você sabe fulano de tal? Filho de cigano? Ele fala bem de ninguém, né, velho? Não. É dele e a família dele. E a família dele inteirinha desse jeito, cara. Inteirinha. É mal de família. É o que eu falo. Caralho. Ele nem sabe que tu conhece o Ian pra caralho. Então, ele sabe que eu conheço o Ian. Ele sabe que eu tenho amizade com o Ian. Mas o Ian, cara, ele fala mal, filho. Pô, tá faltando paladinhos, né, verdade, hein. Nossa, paladinhos, velho. É verdade, hein. Nossa, é bom, hein, mano. Paladinhos era da hora, cara. Como você tava? É verdade, hein. Meu tio tava muito nesse jogo. Nossa, mano. Nossa. Caralho. Meu tio tá... Ah, você é cortinho que é jogo. Ah, mano. Não tinha todo mundo impressionado dele, cara. Ah, não, mano. Se eu fosse... Eu mato alguém na rua. Nossa, mano. Se eu ver alguém de vermelho, então... Pô, tá dando raiva. Essa eleição, acho que é a pior eleição que eu já vi na vida. Essa eleição é mesota. Pô, não, mano. É que eu tô escolhendo esse nego no Facebook, povo chato do caralho. Ih, a opinião no cu. Pô, ninguém quer saber, cara. Não, eu juro que o povo tu fala mesmo. Caralho, que fogo chato. Oh, amanhã tu... É amanhã. Ah, não, velho. Tenho certeza que vai ter esse futuro. Então... Hoje não vai ter não. Ah, eu tô falando. Padear o futuro é melhor botar no Bolsonaro. Ah, não é mesmo assim, velho. Se Bolsonaro eu vou botar ele. Vou botar ele porque eu acho que não tem ninguém melhor. Não, não tem. Eu já falei pra todo mundo o negócio. Não tem. Não tem. Certamente pior. Não tem. Então é ele e ele, claro. Se fizer merda, não vai mudar nada. A gente já tá... Mais na merda que tá, acho que é mais difícil. Piorar, né? Nossa, mas... Se o Donald subir para 10 reais... Só falar assim, Fanny. Que... Caso ele fazer merda, vai demorar um pouco. Agora, se você pôr no PT, o outro... Esse que você tá entrando ali... Não, aí vai dar continuidade na merda mesmo, tá ligado? Ah, daí a merda volta com as páginas a mim mesmo, entendeu? Pô, tudo é respeito. Mas quem botar no PT de novo é difícil. Eu tô entendendo. Pode falar pro CT, hein? Não pode falar, viu? Vou falar pra você. Vai acontecer nego botar assim, viu, Fernando? Vai, pô. Tem muito nego doente. Tem gente que pode... Não pode falar pro PT, Fanny. Pode não. É nego é coisa... Fanático. Dudu. É um bagulho doentio, velho. Dudu. Dudu vai botar no PT? Não. Não, não é do PT, não. Mas Dudu é um fanático. Ele nem ia botar no Bolsonaro. Ele ia botar no Moedo. Ele... Doido do nada. Tem que torcer. Tem que torcer. É que ele pensa que a gente fala sério, mano. Ele pensa que a gente fala sério, mano. Ele pensa que a gente fala sério, né? Se tu ficar lá e falar que vai botar no PT, ele vai pensar que tu tá falando sério. É. Tem que torcer. ver se gostou na hora de fazer alguma coisa, cara. Melhor botar no cara que não fez nada de errado ainda, né? É. E colocar um colete diante de faca. Senão ele chega outro com um facão lá e não vai errar a facada não. Não, é que ele tava de titânico. É sério. Até esse tempo atrás eu pensava que era até... Armação. 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 Mas o repórter foi lá na casa dele e levantou a camisa. Cara, eu falei pra todo mundo que dali não é armação, cara. E o outro cara que deu... Rapaz, você vê a cirurgia que fizeram nele, cara. Pegou o peito dele aqui e foi até lá embaixo na barriga, cara. Fizeram uma montagem que ele ficou com cicatriz. Igual do Kratos. Eu fiz isso daí, velho. Fizeram uma montagem de branco pra marcar tudo mesmo. Não, você tem que ver um monte de foto que tem com cicatriz. Não é só isso daí não, mas tem muita, velho. Muito bom. Ai, na moral, o pessoal na internet é muito foda. Rapaz, ele ficou sujo. Os caras não perdem tudo, mano. Os caras não perdem tudo, mano. Você falou que o cara deu a facada e voltou, né? É, velho. Se fosse uma facada que a gente solvera, eu queria ver o que vira ali. Ia ser um cara que ia ser morto aí... O lugar que deu da puta. Quando teve aquela eleição, aquele outro presidente morreu também? Ele copia dele e caiu. Eu ia te falar pra você a faca. Não era pequena, não, velho. Porque da onde que o cara foi? Foi parte dele, velho. Voltou pra trás dele, velho. Mas você viu que ele fingou e nem segurou? Ele fingou e tirou já. É que ele errou, ele queria dar demoração, velho. É, mas não tinha como, né? Ele tentou, né? Graças a Deus. E o cara não se arrepende não, velho. É, agora o disco do tribunal lá, o tribunal, nos últimos lados, tá... Vai ter que fazer exame de cabeça no cara, pra... O cara vai sair solto. Manda, você já viu que os caras falam que ele chamou a mulher de vagabunda? É, esqueci, a Maria do... Maria do Rosado. Mas tu por que, né? Ai, a mulher chamou de estupador. É, não, a mulher queria sol... Então, a mulher chamou de estupador. É, não. É, porque eu queria dar demoração de uma mulher de 16 anos. Matou o namorado da menina. Pegou a menina, comi uns grandes cinco tias. Depois foi lá e decolou a menina ainda. Meu Deus. Ele queria soltar, ele queria soltar. Ele queria soltar. Só que agora o nome tá aí? É os direitos humanos, né? É do maldito Brasil. Isso pode, né? Não, sério, velho. O que faz os direitos humanos dos Estados Unidos que é mal, velho? Ele é com o 16 anos. Ele deu um tiro na cabeça do cara, na luta. Deu namorado da menina. Porra, depois deu gol da menina ainda, velho. Caralho. Tio de correr, velho. Hum, saindo dos Estados Unidos, morria, cara. Mano, se aqui tivesse penalti-morte, muito bandido ia ficar com o pô na mão, pá. Bora, mano. Eu, eu sou de acordo. Eu também, velho. Com, com, ó, com o julgamento. E nada desse negócio aí de, 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 de... Como você fala, que a gente tava conversando agora há pouco. Direitos... Direitos humanos. Não, mano. Tem que ter... Desculpa, não. Desculpa, desculpa falar, mas tem um certo limite esses negócios de direitos humanos aí. Porra, ladrão é tudo bem. Não precisa matar o cara. Aprende o cara. E essa mulher aí que trabalha com um doido aí, que falou que, ah, não sei o que, que é um estuprador e tal, que tem que soltar lá. Essa mulher é mais doente do que o cara. É que não estuprou ela. Ah, e outra... É, é o que o Bolsonaro falou. Falou, velho. Falou, velho. Falou, velho. E você? Esse... Né? Que duro e que... É, falou isso daí e depois falou assim, mas o cara não vai perder tempo, né? Quem que vai perder tempo contigo, nossa senhora, bicho? Não, e duro que ele vai ter que pagar na inimização pra ela, né? Que que vai ser uma inimizaçãozinha pra essa mulher? É, vai ter... É, vai ter... É, hein, Fernando. Acho que vai ter que pagar 10 mil pra ela ainda, né? É, não. E ela chamou de estuprador, né? É. É. Tira a razão dele nessa parte aí não, cara. E outra. Não, ele mesmo fala, eu falei, ó, eu fui ruim demais. Aí eu fui ruim demais de parada. Que ela me ensina nem ser estuprada, mas... A hora que ela me falou, me chamou de estuprador, eu... Eu não entendi não, velho. Falei mesmo. Ela chamou só de vagabuna. Hã? Não foi nem grave demais? Não, mas... Se mandasse ela tomar no c... Chamou ela de vagabuna daí, por isso que ela chamou de estuprador, né? Não, foi por motivo, né, velho. É. Ah, ofendeu ele, mas ofendeu. Isso é louco. Aí ele falou que tem uma lei lá, do senador, do pessoal do senado lá. É... Não pode ser julgado com discussão ali, com a pessoa de dentro do senado, com outra pessoa. Entende? Eu vou processar um cara lá que ele me ensinou, acho que é tipo isso, sabe? Nossa, que boa forma. É. E ela foi, conseguiu abrir o bagulho lá. Cessar ele. Aí é foda, né? Vamo lá pra cá, Ofion. Vamo fazer cerveja. Vamo fazer cerveja? Vamo pra tomar o... Nada. Aqui, sabe qual que é o pagamento dos escravos eu tenho? Aqui você tem que fazer cerveja, velho. Dá cerveja pros escravos. Pra eles coletar madeira, coletar os bagulhos, fazer os negócios tudo. Não, não. Mas aí tu não tem que pagar. É desculpa, desculpa. Nossa, é só cerveja. A cerveja é baratinha de fazer. O bom que você upa o bagulho de culinária. Tipo, quando você vai upando, você vai descobrindo outras receitas. E essas outras receitas, você pode pegar e revender. E rapaz, tem gente que ganha muito dinheiro com isso. No jogo. Muito. Ah, no jogo? No jogo. No jogo, né? Se você jogar fora assim, essa é até mais bacana, né? Esse joguinho, tu consegue ganhar um dinheiro? Igual for a Fam? Não. Olha, não ganha tanto dinheiro, Fernando. Mas tipo assim, se você souber acertar a mão... Já teve muitas vezes que eu peguei pra lutear e tipo, dropei coisa boa, tá ligado? Você fala dinheiro do Warframe que nem cash pra você jogar com cash? Não, porque você pegou... Você não conseguiu arrumar dinheiro? Você não conseguiu pegar dinheiro real com o Warframe? Não, Warframe eu consegui. Então, não dá pra fazer igual outros, não? Isso não. Por que tu não volta a jogar, Val? Por que tu não foi ok? Ah, eu tenho uma conta boa pra caralho lá, cara. Boa. Mas eu não volto porque eu não gostei do jeito que fica o jogo agora, tá ligado? É diferente. O jogo ali ficou bonito, sabe? Mas tipo, tem um bagulho lá que era muito da hora que você jogava lá, que era a sobrevivência do jogo. E rapaz, era bacana demais, velho. Você tinha que jogar até o que dava pra aguentar. Eu conseguia aguentar uma hora e meia, duas horas, assim, direto, você batendo os bichos lá de boa, sabe? Aí morria, tipo desse meio tempo, a cada 30 minutos dropava alguma coisa boa ou não pra você. Tá ligado? Porque você podia vender por PL, que era o cash do jogo. E esses PL, você podia comprar o VIP do jogo ou comprar os bagulho pra você. As skins do personagem. Caralho. Mas tiraram isso aí? Tiraram a sobrevivência, colocaram outro bagulho lá e colocaram um bagulho tipo mapa aberto. O mapa aberto ficou da hora. Eu vi o mapa grandão, né? Bonito, cara. Ficou bonito. Fizeram dois mapas agora. Tem uma atualização nova com o TV. O jogo evoluiu pra caramba. Evoluiu. Peraí que ele era meio antigo, né? Ele era antigo pra caralho, velho. Mas tipo... Pelas coisas que já atualizaram agora aí recentemente aí mesmo, tem coisa pra caramba. Tem personagem meu lá que não volta mais. Nem a pau. E é personagem bom. Mudaram? Acabou? Agora tá aparecendo os outros personagens diferenciados. Ah, é que... Tô ligado. Tudo Prime. É, eu acho mó da hora, mano, aquele jogo. Só que eu comecei a ficar puto que era meio complicado. É naquela live que a gente não sabia nada. Não. Mas ele é complicado, viu, Fernando? Ó. É... Que nem. As armas. Nossa, você fazer arma lá, cara. As armas boas mesmo. Puta que pariu. É uma complicação. Porque você tem que pegar a BP de uma arma pra você conseguir pegar. Aí da BP você tem que pegar as peças pra você usar a BP. Pra você conseguir fazer uma arma. Era complicado, né? Tinha que... E o tempo que demorava pra você fazer os bugs? Nossa senhora. Aí eu tinha um arco lá meu lá que ela dropava. Ela dropava de um chefão lá. Que aparecia do nada. Na hora que você tá jogando ele aparece do nada. Ele é uma sombra. E você tinha que matar ele. Senão você não conseguia dropar esse negócio. Era coisa de... 30% de chance dele dropar ele daí no chão. Nossa senhora. Era um arco. Que quando você usava... Aí tem as cartas também. Você tinha que usar as cartas certas pra botar o arma. Tá ligado? Tipo... Carta pra taxa de acerto. Carta pra... Era um magoeladoido lá. Aí pro arco tinha um magoeladoido lá. Aí pro arco tinha um magoelado que você usava. Aí duas cartas eram especial. Essas cartas eram raras. Na época era 800 PL que custava uma carta daquela. Consegui pegar duas cartas por 350 PL. De um caboclo que eu acho que não sabia jogar, né? Você pegava, chamava ele no negócio e levava lá pro dojo. Você tinha que levar ele pro dojo. Você tem que ter um dojo. O cara ia lá. Você chegava na máquina. Colocava as duas... O dinheiro. Ele colocava as cartas. Você confirmava e comprava. Caralho. Era da hora, mano. Eu gostava do sistema do jogo lá. O mercado... O mercado do jogo tinha um aplicativo. Que você colocava no celular. E você colocava as bagulho de venda pelo celular. Tá ligado? Aí a resposta vinha por e-mail. Aí ah, falando de tal. Quer comprar de você e tal. Aí você confirmava com ele. Aí você abriu o jogo lá e tal. Falava com o dojo. O americano, que seja. O jogo não é solo americano ainda, né? Ele era gringo. Mas... Achei era daorinha, cara. Eu gostava. Nossa, eu joguei muito aquilo lá, mano. Aquilo eu posso falar que eu joguei, mano. Joguei demais, né? Que merda que eu tinha feito, né? Aquele lá foi uma bela de uma merda que você fez. O que é que você fez? Foi ele que me apresentou a porra do jogo. Ah? E joguei o que? Uns 3 dias. Ficou bom uns 3, 4 dias, mano. Peguei pra jogar de acordo com aquele jogo lá. Jogando com o Excalibur. Na época era só o Excalibur. Verdade. Ixi, depois que eu arrumei o Excalibur, você vê como que ele tá agora. Você viu o Austin só fazendo merda, né? Aí eu consegui comprar o... A Trinity Prime. Aí eu não sabia como que... O Prime que era de mais foda, né? É. Aí eu não sabia como que usava. É. Ainda é. Aí eu não sabia como que fazer os negócios tudo certinho com a Trinity, né? Falei, cara, mas a Trinity era desse jeito, mas não sei. Aí eu subi, tipo, cada personagem também tem cartas dos personagens. Aí você colocava as cartas certinhas. Tinha duas cartas especiais da Trinity. Era Vampiro Siler e uma outra que eu não lembro direito. Então eu não entendia pra que que servia. Eu li o tutorial explicando como que tem que usar as cartas. E como que você tem que usar os pontos de contribuição do personagem. Rapaz. Então eu fui ver, a Trinity minha dava vida pra Deus e mundo. Você deixava aqueles números lá da vida dos amigos e o seu, roxo, tá ligado? Tipo, você tinha mil de vida, eu conseguia deixar você com 3.500 de vida lá. Roxo, roxo, sempre infinito. Caralho. Era muito bom aquilo lá. Aí, agora, recentemente, quando eu fui jogar na... Na última vez que eu joguei com os caras lá. Do clã do Warwick. Eles ensinou a fazer a Trinity e a imbatível. Invencível. Você leva a pancada, teu life enche. Você dá a pancada, teu life enche. Nunca morria, velho. Que isso, velho. Era um bagulho bacana. Você tinha que manter um bagulho. Você tinha que ser rápido, você tinha que ser ligeiro. Você manteve o negócio lá certinho lá, você morre. Esse jogo era muito complexo. Ah, era demais. Esse jogo, assim, como é o cachorro dele? É RPG, né? Ele era um... não era um RPG, não, cara. Ele era um negócio meio diferente. Não é bem chamado de RPG aquilo lá, não. Nem esse, velho. Nem o Black Desert, que é chamado de RPG. Ele não é um bagulho... Black Desert também é bem... Acho que é mais, não? O Black Desert, ele é mais um simulador. É um simulador de RPG, cara. Ele é um bagulho que você escolhe o que você quer fazer no jogo. Tanto você pode farmar, como você pode fazer suas vendas. Então, mas eu acho ele bem mais complexo do Square Friendly. É demais. É demais. É que é muita coisa que ele tem, né? É demais porque ele é muita coisa. Ó, pra você ter noção. Se você for fazer tudo que você tem que fazer nesse jogo aqui, ó. Por isso que eu falei que o Madeira não fez tudo. Todo dia você tinha que fazer 50 missão aqui em Calfion, que é uma cidade só, pra você fazer um negócio de contribuição. Pontos de contribuição. E com esses pontos de contribuição, você consegue colocar pontos na... Ligar a cidade, uma cidade pra outra, tá ligado? Pra você conseguir fazer... Conseguir fazer venda. Ah, ele não fez nem a pau, então. Não, não fez. Não fez. Desculpa, mas não fez. Não fez, não fez. É, por isso que eu não acredito nessa história dele, da irmã dele. Porque ele é mentiroso. É, velho. O cara postou aqui na... No... 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 No 500 de operação aqui. O... 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 No... Do... do... Então da área do trabalho. Assim no Air Face, meu. Meu nome é no Air Face foi de desgraça. Cheguei na cidade agora, vou ir lá na área de vendas lá, onde você coloca, tipo assim, você pode vender as suas coisas pelos NPC mesmo, sabe, só que não compensa, tipo, você tem que pegar pra vender no, na venda global mesmo, sabe, você põe o bagulho lá, vai ter um preço, você deixa o pessoal comprar, e o pessoal compra, né, cara, compra, compra muito aqui, ó, aqui em Kauf aqui, hoje quando eu entrei aqui, eu coloquei o bagulho pra vender, eu acabei vendendo, demorou, mas acabei vendendo, foi 53 milhões que custou, é, é tipo assim, é dinheiro, é dinheiro, só que tipo, as coisas que vende nesse jogo aqui é cara demais, velho, demais, o telha sabe, você comprar a arma aqui, ó, você tem que suar, velho, Tem que fazer muito farm, tem que dar muita sorte pegar as coisas, pegar, vender, conseguir vender de boa, evitar vender coisa no preço mínimo, vender, tipo, coisa num preço bem bacana, né, pra você ganhar E fazer, fazer grana, velho, era foda, tipo, o mob derrubava uma pedra no chão, uma pedra vale tanto, pra você vender em qualquer lugar, mas aí, tipo, na própria pedra fala, se você for vender isso daqui pra tal fulano que fica em tal ponto do mapa, vai custar tanto, no caso seria três vezes mais o valor que você vende normal, aí você tinha que pegar tudo, pegar uma carroça, encher a carroça dos bagulhos, levar lá pro outro lado, vendia tudo, É, era meio... Nossa, quando a gente jogava, não tinha nem carroça, porra, ia andando Ah, carroça aqui é bom, pra você fazer, pra você farmar, eu sempre vou de carroça, tá A hora que eu vou Tô chegando agora em calça, aqui, já tô em calça, tô indo na pagoinha de merenda agora Tá baixando alguma coisa aí, meu cara? Hã? Tá baixando alguma coisa aí? É que o microfone tá com a sensibilidade ruim Tá cortando minha voz, não? Parece que é lag de internet, quando tu faz Lag de internet? É, parece Pera, deixa eu ver aqui como que tá Hum... Ei, vai, 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 não, minha voz tá normal mesmo Ué, por que que tá cortando? Será que tá cortando mesmo? Eu não sei, mano Tá, eu vou mexer aqui na sensibilidade Depois ver se vai ficar bom Bem, vamos lá, vamos vender Troca de item Itens registrados Nada vendido, vamos registrar item Oi, Fernando Oi Tinha o meu sobrinho lá do CS Ele ganhou uma do esporte Do time do esporte mesmo, sabe? Aham Ganhou de... Não sei essa Ganhou de 9 a 17 Depois eles jogaram com a Rai Ganharam de 16 a 0 E jogaram com uma tal de Rhoff Ganharam de 16 a 0 de novo Aí eles pegou um time lá Conect Perdeu de 5 a 16 Nossa Mas as vitórias dele É ele tipo mata-mata? Eu não sei Eu não tô... Estou vendo aqui na página Infelizmente pela liga S... E... S... S... E... S... S... E... E... S... E... S... Tá bom, pô Tá bom, cara A gente não tá tirando nada do gosto deles É isso É foda Essas porras no Brasil não ganham dinheiro nenhum, né? Se fosse lá fora já estaria muito antes Muito Não, é que eu tô falando ainda Isso tá bom, né? Daqui que a empresa tá juntando isso Pagando tudo, né? Pagando tudo, né? Vai ganhar isso, né? Eu lembro de... Ganha se for campeão, né? Da... Ganha se ganha Ganha Ah, mas esse negócio aí é da hora demais, né? Bom, aquele dia que eu falei lá da... Que suei de jogar com os caras lá Aí eles pegou... Pegou um cara lá que jogava já num profissional Aí... Tô louco, velho Aí sim... O cara atropelou eles Foda, né? Outro nível, né? Um beijo Quem deram... Tomara que eu disse aí fique igual o futebol é, tá ligado? Os pontos são... Difícil, né? Ah, é duro que não... Tá, viu Fernando? Os time... Tão... Minha de time de futebol ele tá... Tá entrando no jogo Tem que entrar mesmo Tem que entrar Eu acho que já o Fluminense... O Fluminense tem... O Corinthians tem um, né? O Corinthians tem... O Flamengo tem... É... Tem... Tem... Tem que entrar, velho Cara... Esses clubes tem dinheiro, né? Hum... Dinheiro é o que não falta Ó, telhado Eu vou criar uma... Uma Mystic aqui Eu vou... Vou jogar com a Mystica, velho Imagina... Vou jogar uma Fortnite ali, velho Imagina... Imagina virar... É... Forte isso aí? Oi? Imagina virar Sport Tipo... Nossa... Aí... Aí sim vai dar bom O que é você falar? Aí vai ter nego fazendo peneira É... 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 Tipo jogo de tiro De um 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 jogo de tiro É... Aí isso vai acontecer É... É... Eu também acho Daqui a pouco Isso vai acontecer com certeza, cara Fernando... Joga fortinho A gente tá viciado, hein? Ah... Mas nem skin vici... É... Skin, ó... Pata que o pai fica me viciando Quando eu acabar de o pai Eu não vou... Vai ver que eu vou desanimar Eu vou vir jogar outra coisa Vou voltar pro... Pro Artface Tinha que lançar um Artface 2, tá ligado? O Artface otimizado É, cara O Artface não tá aquela Complicação que tava lá antes, não Não, não tá Não, não tá É, realmente Eu acho... Eu acho que é legal jogar Tá? É bom? Tem coisa lá que você vê Que tem que melhorar, cara Tem hora lá que você... Você tem o transporte De um lugar pro outro É... Eu já vi isso aí, ó Mas é muito engraçado, velho Ó... Na Yard mesmo Aconteceu hoje, comigo Na Yard, cara Mato de campeonato E... Não acho que foi Acho que foi no lixão, cara Eu... Passei isso por redão de barco Porque buraco eu voltei pra trás Viu... 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 O botador também é da horinha, cara. A pancada que ele dá, você é doido. Parabéns pela conquista de 52. Tá, 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 tá. Não, não, não. É isso que eu peguei aqui hoje. Foi da família Lauren. Tem 530 para receber. Nossa, o que é recompensa, cara? Oi, aqui. Por que que tem que fazer? Use o título remasterização durante um mês até o dia 5 de outubro. Estamos integrando 10 vagalumes. O que foi a coisa aqui? Válidos por 30 dias. O que é que serve o negócio? O número que nasceu vive na lagoa de... Ah, já sei o que é já. 529. 9 milhões. 62 milhões do que, cara? Ó, tô ganhando dinheiro pra caralho desse negócio. Não é possível, hein? Ó, 62 milhões? Ó, o personagem... O meu outro tava com 10 milhões. Aí eu peguei e guardei. Aí agora eu entrei com esse outro que tava parado aqui. Ele tá com 62 milhões na conta. Fundo da família. Apoio da família. 2018. 10 do 3. 3 do... 3 do 10. 2018. 62 milhões e 10. E um monte de... Não, peraí. Tem que me levar na direita. Deixa eu ver a minha arqueira. Tá errado isso aí. Black Vonka. Depois eu vou ver a minha feiticeira. A gostosa que eu fiz. Porra. Essa minha outra aqui tá lá em... Invelha. Deve tá. Essa arqueira ficou boa, né? Tá. Olha aí que danadinha mais bonitinha, rapaz. Ô, arqueirinha. É danada. Tá, vamos ver. E você, arqueira? Ah, beleza. Ah, 530. 9 milhões. 529. Ó, essa aqui também tá com 9 milhões, cara, na conta. 530, o bagulho, tal, 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 sim, sim. Ah, não. É tudo vinculado. É tudo vinculado. É tudo vinculado. Não, é algo que pega. Olha aí. Ah, não tem. Ah, não tem. Ah. Ah... Ah, não tem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esqueci mesmo como que faz esse esquema. Tchau. 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 E aí 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 Vamos lá! Tchau, tchau. 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 Obrigado. 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 Isso é o banco de vida. Obrigado. 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 O que é o que é o que é o que é? 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.